Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o Rei Davi Eu danço, eu danço, eu danço como o Rei Davi Eu danço, eu danço, eu danço como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o Rei Davi É tudo, é tudo É tudo, é tudo